Sra. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Srs. Deputados, Srs. Vereadores, nesta segunda intervenção os versos trazem mais três temas, começando pelo Conselho Municipal do Ambiente, relembramos que em fevereiro de 2020, portanto há um ano, foi aprovada por unanimidade uma recomendação do PEV com o objetivo de rever e atualizar o regulamento deste Conselho Municipal para que seja finalmente reativado. Este organismo foi criado em julho de 2008, mas nunca chegou a funcionar. O PEV entende que é da maior importância porque se trata de uma estrutura de participação e de debate sobre matérias relacionadas com a sustentabilidade do desenvolvimento. O ano de 2020 passou, Lisboa foi a capital verde europeia e perdeu-se a oportunidade de reativar o Conselho Municipal do Ambiente. Claro que mais vale tarde do que nunca e por isso mesmo trazemos hoje este assunto. Muito concretamente pretendemos saber qual a razão para a Câmara ainda não ter percebido a reativação do Conselho Municipal do Ambiente, qual o ponto de situação do processo de revisão do seu regulamento e quando prevê a Câmara a sua reativação. Passando aos ecobairros, recordamos também que resultado de uma proposta do PEV em novembro de 2019, a Câmara ficou a tomar as diligências necessárias para dar continuidade ao processo de implementação de ecobairros na cidade, tendo em conta os seus benefícios. Os desafios ambientais estão a crescer e o atual modelo de desenvolvimento urbano apresenta inúmeros constrangimentos. Nesse sentido, a implementação de ecobairros é uma forma de harmonia com os ecossistemas existentes, salvaguardar a cidade, o seu património, melhorar a qualidade de vida de todos, ao mesmo tempo que se garante a preservação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Não obstante haver outros projetos e medidas avulsas com vista à sustentabilidade ambiental, é importante alargar o projeto a outros bairros e não só ao da Boa Vista, porque estes bairros sustentáveis traduzem uma nova maneira de pensar e agir. Isso é uma oportunidade de concretizar o princípio ecologista, pensar o global, agir local. Por isso mesmo gostaríamos que o Executivo esclarecesse que diligências foram entretanto tomadas, se há previsão de criar mais ecobairros e que pudesse fornecer informações que tenha sobre esta matéria. Por fim, a situação dos jardineiros. É bem conhecida a nossa insistência em relação à urgência da admissão de jardineiros e da inversão da tendência do recurso a empresas privadas para a manutenção e estão dos espaços verdes. Ao longo dos anos temos alertado para vários problemas como a falta de pessoal, a falta de condições nos locais de trabalho, nos postos de jardins, nos viveiros, nas oficinas, a falta de equipamentos de proteção individual, de fardamentos, de viaturas, ou seja, situações que prejudicam os trabalhadores dos espaços verdes e dificultam o trabalho prestado. Não podemos deixar de referir a escola de jardinagem, criada devido à preocupação da Câmara em assegurar a formação e reciclagem de profissionais, sublinhando que deve ser encarada como a solução para muitos dos problemas funcionais dos jardins de Lisboa, mas tem havido um desinvestimento e subaproveitamento, quer no plano de formação, quer no plano de transmissão de conhecimentos. Permitam-nos recuperar uma recomendação apresentada pelo PEF sobre os trabalhadores dos espaços verdes, já de fevereiro de 2018, em que, entre outros pontos, recomendava à Câmara a reativação da escola de jardinagem e que procedesse às intervenções necessárias nos locais de trabalho dos jardineiros para que tenham as devidas condições de segurança, de higiene e de bem-estar. É verdade que o PS absteve neste documento, mas foi aprovado e é indispensável para garantir as condições necessárias e um serviço público de qualidade. Assim, o PEF gostaria de saber, uma vez que já passaram três anos desde a aprovação do documento, que intervenções foram feitas nos diversos espaços de trabalho dos jardineiros, que medidas houve para revitalizar os viveiros e a nível de investimento na escola de jardinagem, de modo a permitir a sua dinamização e a formação de profissionais da área dos espaços verdes, com vista a que possam vir a integrar os quadros do município. Obrigada.